Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam todos muitíssimo bem. Outro dia me perguntaram qual o versículo que eu mais gosto na Bíblia, né? E aí eu respondi que não é o versículo que eu mais gosto, mas é o versículo que fala muito comigo. É um versículo que tem uma mensagem profunda. Ele é pequeno, é o menor versículo da Bíblia, mas ele fala comigo. João 11,35 diz apenas isto. Jesus chorou. E muitos podem olhar para esse versículo e dizer, nossa, que triste. Que versículo triste, né? O enviado, o Messias, o Mashiach, está chorando. Mas quando eu olho para esse versículo, eu vejo que até nesse detalhe, o Eterno quis falar conosco. Porque prega-se muito. O Messias que cura, o Messias que liberta, o Messias que para a tempestade, o Messias que multiplica pão e peixe. Prega-se muito. Vitória, 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 vitória. Não é? Quantos pastores não pregaram que tinham recebido uma mensagem do Eterno. De que 2020 ia ser o ano da prosperidade, da virada. E no fim, 2020, foi o que foi. Um ano de muita tristeza, um ano de muita dor. Os líderes religiosos, eles, infelizmente, muitas vezes, não preparam os seus liderados para dias difíceis. Para dias ruins. Por isso que hoje você percebe que a maioria dos líderes religiosos, e aí eu estou falando mais do segmento protestante, a maioria deles hoje em dia é pastor e coach. Porque eles estão tendo que aprender a lidar com esse momento em que a maioria dos seus liderados estão emocionalmente abalados. e talvez não precisasse tanto fazer isso, não precisasse fazer um curso de especialização motivacional se tivessem sido mais cuidadosos nesse sentido. Aqui eu não estou julgando, tá? Eu só estou apenas falando. Como assim cuidadoso, Jéssica? Cuidadosos em perceber que todos aqueles que tiveram vitórias, todos aqueles que tiveram vitórias grandiosas na Bíblia sofreram profundamente. Todos. Inclusive Mashiach, Messias. E quando João 11, 35, diz que Jesus chorou, eu percebo que o Eterno está falando assim, ó. Ele era o meu filho amado. Ele estava fazendo aquilo que era a minha vontade. Pregando a minha palavra. Curando. Libertando. Amando. Agindo com empatia. Quando encontrou, por exemplo, Zaqueu. Ele poderia ter condenado Zaqueu. Não, mas ele disse desce da árvore. Deixa eu falar com você. Ele poderia ter condenado aquela mulher prostituta, mas não. Ele perguntou. Ele disse, né? Quem nunca pecou que atire a primeira pedra. Mashiach era o filho do Eterno. Mashiach fazia a vontade do Eterno. Mashiach falava da palavra. Mashiach fazia a vontade do Eterno. E mesmo assim ele chorou. Mashiach, ele era a perfeição na Terra. E mesmo assim ele chorou. Mashiach morreu por mim. Mashiach morreu por você. Ele não estava fugindo da sua missão. Ele não estava fugindo de fazer a vontade do Criador. mesmo assim ele chorou. Mashiach olhava para a viúva, para o pobre e para o órfão. Era perfeito. Mesmo assim ele chorou. E quando eu leio esse versículo, eu percebo. Por que eu não vou chorar? Por que eu não vou sofrer? Ah, mas eu sou filha do Criador sim. Mashiach era o filho genuíno do Criador. Fazia a vontade do Criador. Pregava a palavra do Criador. Era reto, jejuava, tinha propósito. E mesmo assim ele chorou. Por que que eu? Por que que você? Por que que nós não vamos chorar? Percebe? Entende? Quero que você entenda hoje. Quero que você entenda nesse vídeo. Não é porque você está fazendo a vontade do Criador. Não é porque você está andando nos caminhos do Criador. Não é porque você é filho dele. Que você também não vai chorar. Saibamos passar pelos momentos difíceis entendendo que o Eterno não nos abandonou. Mas que algo ele tem a nos mostrar. Um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo.